Olá, para você ligado no portal Assis City, nós estamos acompanhando e prestigiando a reinauguração da clínica Dr. Simó, aqui na cidade de Assis. Ao meu lado, Renato Simó, Poliane Simó, que vão contar um pouco para a gente sobre a reinauguração e todos os detalhes e novidades que a clínica traz para os pacientes e para toda a cidade e a região. Então, seja bem-vindo, doutor. Eu queria que você começasse falando com a gente um pouco sobre essa grande reinauguração, o que vocês prepararam para esses clientes aí e quais são as principais mudanças, né? Legal, tem muita coisa rolando aqui. A gente está fazendo uma fusão da clínica Plus, da doutora Poliane, aqui com a clínica Dr. Simó e a gente está passando aí de, no total, seis salas para nove salas de atendimento, né? Vamos estar mais tranquilos com agendas, né? Aumentar a nossa equipe aí. Estamos com 16 profissionais hoje, especialistas. Ampliação de equipamentos, tecnologia também está bem legal. A gente conta com panorâmica própria, o Aitero, o scanner introral, muita coisa nova aí para prestigiar essa cidade. E essa tecnologia, ela é uma das principais mudanças e agrega muito para o atendimento do dia a dia dos pacientes que comparecem aqui na clínica, né, doutor? Ah, muita facilidade, né? Muito mais tranquilo fazer tudo no mesmo local, né? Contando com a equipe, com todos os especialistas que forem precisos para atender o melhor possível. Doutora, a gente está aqui, você vem com a clínica Plus para cá e conta para a gente, né, o que os clientes da clínica Plus vão ter de diferencial ao vir para cá, né? Vocês antes atendiam na Rui Barbosa e a partir de amanhã já começam a atender aqui. Conta para a gente um pouco sobre essa história. Oi, tudo bem? Então, a gente atendia ali na Rui Barbosa, dificuldade de estacionamento, né? Então, a gente vai ter muito mais acessibilidade, muito mais conforto, muito mais tecnologia aqui. E a gente espera todo mundo aí, né? Não só o pessoal da Clínica Plus, mas o pessoal aí de Assis e região para vir conhecer a nossa clínica e conhecer todas as tecnologias que a gente se encontra aqui na clínica. E doutora, a integração, né, da Clínica Plus com a doutora Simó traz benefícios e traz muita tecnologia, como o doutor falou, né? E isso é algo primordial hoje no atendimento para as pessoas que precisam aí cuidar da saúde dos seus dentes, né? Isso, todas as tecnologias, né, ela acrescenta demais aí para a gente dar um diagnóstico mais preciso, né? Então, uma qualidade muito maior no nosso atendimento. Vamos falar um pouquinho da história de vocês, né? A Clínica Doutor Simó já é uma clínica tradicional aqui na cidade de Assis, começou com o seu pai, né? Conta para a gente um pouco sobre todo esse trabalho feito e hoje esse espaço maravilhoso que a gente vai mostrar daqui a pouco para o pessoal que está acompanhando a gente, né? As mudanças e tudo, mas começou aqui nesse mesmo prédio, né, doutor? Conta um pouco para a gente. Exatamente, começou aqui nesse exato prédio, né? Há 43, 44 anos atrás e meu pai atendia, né, na frente da casa e esse era meu quarto quando eu era criança. Eu nasci aqui, na verdade, né? E a gente traz toda essa história, todas essas experiências, né? Esse prédio tem todas as lembranças da minha vida aqui embutidas, né? Então, é emocionante para mim falar hoje, né, a realização de um sonho mesmo. E o seu pai continua atendendo aqui, né? E está aqui com vocês nessa empreitada, pode falar um pouco para a gente? Isso, exatamente, né? Ele não para, ele gosta muito do que faz, né? É muito legal ter ele, trabalhar desse jeito junto com o pai, acrescentando tudo que ele acrescenta para a nossa equipe, é fantástico. E fica o convite, né, doutora, para o pessoal vir conhecer a clínica, conhecer o trabalho de vocês, onde vocês estão localizados? A gente está localizado aqui na rua Joaquim Galvão de França, 141, e a gente faz o convite aí para todos que estão nos assistindo, né? Para vir conhecer a nossa clínica, conhecer todas as tecnologias que a gente encontra aqui, para a gente poder entregar a melhor qualidade no nosso serviço. Bom, então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês aqui no AssisCity e outros detalhes e a cobertura completa, mostrando todo o espaço e as novidades que a clínica Dr. Simó oferece para a Assis e região, você acompanha no portal AssisCity. Até mais! Até! Obrigado! Obrigado!